E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e os Mistérios de Hogwarts E bora lá, então que dar início a mais um vídeo aqui Dessa vez, bora começar um novo capítulo que saiu essa semana O capítulo 22, até que foi rápido Se eu não engano foram só duas semanas pra lançar esse novo capítulo Então, né, bora lá Que antes da gente começar aqui, então o vídeo, se você curte o conteúdo do canal Ajude o canal a poder ele curtir no vídeo, se inscrever no canal, ativando o sininho, deixando o comentário aí embaixo E também compartilhando as redes sociais que ajudam imensamente no canal E também se você quiser ajudar ainda mais no canal, você pode se tornar um membro aqui no canal A partir de R$2,99 E você se tornando um membro, né, além de você apoiar o canal, você tem direito a assistir os vídeos antecipadamente Então, esse vídeo aqui já vai estar sendo disponibilizado pros membros Pelo menos um dia antes do lançamento oficial aqui do canal, né E também fazemos lives lá na Rocha de segunda a sexta-feira A partir das 18h, 8h30 com cada dia de semana Jogando um jogo diferente, então se você quiser lá ver o jogo em primeira mão Ou trocar uma ideia, é lá que você vai encontrar, né E bora lá então, sem mais enrolações, começar esse capítulo Bora lá pro capítulo 22 Poções, prados e agentes inesperados É hora de descobrir se a poção do Jacob restaurou a visão dele Você ainda tem que encontrar o tal prado de dedaleiras Será que um novo agente da Croc pode dar uma ajuda? Ok, novo agente da Croc? Como assim? Nova agente? Vá até a cabeça de javali Encontre mim no cabeça de javali Uma posso esperar pra ver se a poção funcionou Perfeito, vamos pra lá então, né Vá até a cabeça de javali, no cabeça de javali em Hogsmeade Você voltou Voltamos, voltamos a Befort Estou pra ver o dia em que a Mero lá não vai gritar com o cliente Com certeza, não é hoje É isso, ela ainda tá aqui realmente, né Faça seu pedido sozinho Eu estou no meio do intervalo Que isso, mãe Eu sei que você tá no intervalo, mas, meu Deus Enfim, vamos lá falar com a Olivia então, né Oi Olivia Que surpresa o Jacob não estar com você Essa falha é minha Que surpresa ele não estar aqui com você Espera, então você ainda não viu o Jacob hoje? Não, pensei que ele estivesse com você Meu Deus, cadê ele? Como assim? Ele não dormiu com você, Olivia? Onde ele está? Convidamos de nos encontrar aqui Pra ver se a poção que ele tomou ontem à noite Tinha restaurado a visão dele Não sabemos se alguma coisa deu errado, Olivia Vamos pensar em onde ele pode ter ido Deve ter um motivo pra ele não ter aparecido Pois é, meio estranho, meio estranho Mas é isso, vamos lá então, né Troque ideias com Olivia Três horas pra passar, três horas de duração E ok, temos aqui então de trocar ideia com Olivia Bora lá então, continuando Certo Pensamos em alguns motivos pro Jacob não ter aparecido até agora Sei que você disse que o Jacob pode estar curtindo o mundo com a sua nova visão Mas fico preocupada mesmo assim Pô, ele não dormiu com você, Olivia Ele tava na sua casa Você deixou ele sair assim? Você não se preocupa por ele ser o único que não está aqui com a gente como planejado? Sim, claro que a gente se preocupa É claro que eu me preocupo com o meu irmão A poção que ele bebeu era experimental Quem sabe o que pode ter acontecido? Carambolas, agora eu estou ainda mais tensa Vamos trocar no que sabemos A poção que ele tomou era imprevisível Talvez o comportamento dele depois de tomá-la também tenha ficado assim Bem, você não acha que a primeira pessoa que ele iria querer ver seria eu ou você? Pois é, e provavelmente ele veria você Porque vocês estão namorando, vocês estavam dormindo juntos, então Acho que ele iria querer ver você primeiro Afinal, você é a namorada dele Legal você dizer isso, Finsaline Sei que a nossa relação ainda é recente Desculpe, é que é estranho ouvir alguém dizer que somos namorados Olha, eu prometo que vamos descobrir o que aconteceu Infelizmente, eu não posso ajudar muito agora Porque eu tenho que informar ao Flumpy sobre a minha investigação Então vá, não deixe seu chefe esperando Vou tentar encontrar o Jacob e te aviso assim que encontrá-lo Genial, obrigado Agora vamos ver o que o Flumpy tem a dizer sobre tudo que eu descobri Eu estou mais perto do que nunca da pena amaldiçoada Pois é, e tá muito próximo Muito próximo mesmo Mas vamos lá, vamos falar com o Flumpy então Informe Flumpy Não posso falar agora, eu estou em uma reunião importante Avisa quando estiver livre Ok, já temos 3 horas de espera, caraca véi Informe Flumpy na bancada da divisão Croc E ok, então enquanto a gente espera aqui esse tempo Bora lá então fazer a tarefa obrigatória De quem é a casa? A casa é de todos Ok, Barnaby Vem, seu loi, sua ajuda seria muito útil Tem alguma coisa errada, Barnaby? Nada de errado exatamente Está tudo certo Mas é um certo meio difícil Como fazer uma ultrapassagem perigosa Então, se não há nada de errado Por que você precisa da minha ajuda? Preciso saber como deixar nossos amigos felizes Todos eles? Mais especificamente os que se mudaram pra casa da minha avó Quer dizer, a minha casa Agora que moramos todos juntos Quero que eles se sintam em casa Mas não quero que saibam que eu estou me esforçando tanto Posso falar com eles pra você Aí você vai saber exatamente o que fazer Pra deixar tudo perfeito E ok, vamos lá então fazer as tarefas aqui, né? Temos várias estrelas pra gente coletar E com o poder de edição Bora coletar todas elas em um estalar de dedos Pronto Terminamos de coletar todas as estrelas Bora encerrar então a tarefa Pronto, chegamos, Barnaby Você conseguiu, Finzeloy Agora eu estou com muitas ideias de como fazer nossos amigos se sentirem em casa E no final das contas Eles estavam se esforçando pra tentar o mesmo por mim Foi um prazer ajudar, Barnaby Muito obrigado Eu sabia que você era a pessoa certa pra me ajudar E é legal saber que as coisas que eu sei são verdade Valeu, eu acho Sem dúvida Te devo uma, Finzeloy Venha tomar um chá a qualquer hora Com certeza, a gente passa lá um dia E ok, termos aqui então a tarefa de quem é a casa A casa é de todos Você ajudou Barnaby a pensar em como deixar todos os seus amigos felizes na casa compartilhada E bora lá então agora voltar pra nossa história, né Bora lá falar com Flamp Ok, chegamos Flamp Flamp, exatamente a pessoa com quem eu queria falar A gente Você disse que tinha algo pra me dizer Então fale Claro, tem atualizações no meu caso Eu sou curioso pra saber o que você vai achar do que eu descobri Ok, mas já? Que rápido Vamos lá então, né Informe Flamp, 5 horas pra passar, 3 horas de duração E ok, termos aqui então de informar Flamp Bora lá então, continuando Então você descobriu que os cheques, os colecionáveis e os certificados Foram todos assinados com a mesma tinta A tinta é muito singular Pra não ter sido usada pela mesma pessoa Duvido que tenha muita gente fazendo sua própria tinta Com uma planta venenosa como a dedaleira Não é impossível Mas seria estranho Bom trabalho, gente Ok Que isso? Quem é você? Você não é o Flamp Vamos lá, só aceitar então, obrigado Obrigado Flamp Seu reconhecimento significa muito pra mim Agora a gente tá se entendendo, eu acho, hein Certo Não se empolgue tanto Mas parece que você não identificou o local Onde as dedaleiras estão sendo cultivadas É, a gente tá no caminho, tá quase Falta muito pouco Ainda não, mas eu tenho uma pista Eu falei com o Severo Snape O mestre das poções de Hogwarts E ele me falou de um prado de dedaleiras Fica perto da floresta proibida Então eu voltei lá a investigar com o Callum agora mesmo Da floresta proibida Tenha cuidado Foi lá que você e a gente Hanustuckle Foram atacados por um arpel Ok, mano, realmente Ele tá mudando De pouquinho em pouquinho o Flamp tá mudando Agradeço pela preocupação Obrigado pela preocupação, Flamp Acho que eu e o Callum conseguimos dar conta Somos agentes competentes da Croc A gente Hanustuckle também era competente Mantenha a cabeça no lugar E confie na sua intuição, a gente Falando nisso A informação sobre a localização do prado de dedaleiras É precisa? É bem precisa Dá pra confiar bem no Snape Bem Na verdade Eu não tenho uma localização exata É É próximo da floresta proibida, né? Não deve ser muito longe da floresta É, ele não gostou muito disso não Você está com sorte então Pera, como assim? Alguém especialista em geografia acabou de voltar De uma missão que durou vários meses Eita Alguém que vai poder te ajudar A identificar o local exato do prado Então vou conhecer outro agente da Croc Interessante Interessante é pouco Você vai conhecer alguém de elite Quando descobrir onde fica o prado Você e o Callum estarão autorizados a investigar Acho que vocês vão dar conta De procurar umas florzinhas Com certeza Pode deixar Agora vai falar com a pessoa Antes que ela venha me procurar Não tenho tempo pra ouvir o relatório da missão hoje Deixa comigo, Flamp Vou encontrar o agente Identificar o local do prado de dedaleiras E começar a solucionar esse caso Ok, então Bora lá Ah, quem será que é essa pessoa? É alguém que a gente conhece? Vai ser uma pessoa nova? Conheço um novo agente A pessoa que está esperando por você no campo Vá logo Conheço um novo agente Na área do festival em Hogsmeade Ok, na área de festival Que curioso, né? Agora virou canônico esse lugar, então Cadê? Tem ninguém? Tá vazio? Não tem ninguém aqui E se é alguma pegadinha do Flamp Ele diz que teria outro agente da Croc aqui Tá, será que... Ei, que isso? Do nada caiu, do céu Olá E bom dia Ok, é rir com calma Ah, oi? Peço perdão pela entrada dramática Já estava te testando Você precisa prestar mais atenção nos seus arredores Meus arredores? Desculpe, mas... Dica de aventura número 26 Esteja sempre alerta Ok, parece lá no Ordem, né? Ordem paranormal Olhos sempre abertos O mundo pode ser um lugar perigoso E é primordial prestar atenção ao que está à sua volta Nunca se sabe quando o perigo pode estar à espreita Escondido acima de você Pois é, acho que foi o único lugar que a gente não olhou, né? Foi pra cima Não é um conselho ruim, na verdade Agora que sei de onde você veio Posso saber quem você é? É, quem é você, né? Se apresente Meu nome é Vega Aventureire excepcional Especialista em lugares amaldiçoados E atualmente Sui consultore Ok Pronome neutro Por essa eu não esperava Será que os caras estão querendo Cotocar a JK, né? Quer dizer, não com o pronome neutro Mas talvez Estão chegando lá Uma hora chega Um pequeno goreiro ranzinza Me disse que você precisa de ajuda No campo da geografia Você deve ser a pessoa que o Flampin Me mandou procurar Sou... Ah, eu já sei tudo sobre você Fim de celular aí Mano, será que ela tem alguma coisa a ver com a Ruby? Eu acho que não, né? Mas posso esperar Para compartilhar minha vasta gama De conhecimento com você Ok Meu Deus Ela invocou uma mesa Que isso? Você sabe fazer magia sem varinha? Flamp tinha razão Quando disse que você era interessante Ah, ele disse isso de mim? Ele é tão fofo Podemos falar mais disso depois Pelo que sei Você está prestes a fazer Uma grande descoberta Isso mesmo Preciso saber exatamente Onde fica um certo Prado de dedalheiras Perto da floresta proibida Depois disso Talvez eu consiga localizar Uma pena amaldiçoada Que anda causando muitos problemas Então não vamos perder tempo Mãos à obra Fim de celular aí Ok Bora lá então, né? Bora encontrar então Esse prado de dedalheira, né? Encontre o prado de dedalheiras Se gostarmos para passar Oito horas de duração Ok Temos aqui então de encontrar O prado de dedalheiras Bora lá então Continuando Certo Certo Então estou procurando Um lugar perto da floresta proibida Com base no que você disse Também é um lugar próximo à cidade Já que a dedalheira Gosta de solo ácido Solo ácido pode ser obtido Com fertilizante Então parece que alguém Está cultivando a planta Devo mencionar que as próprias plantas E a chuva Podem tornar o solo ácido Mas se estiverem usando Dedalheira para fazer tinta Seria preciso muita Eu diria que a sua teoria Do fertilizante faz sentido Certo E eu também sei que a dedalheira Está crescendo em um prado Agora Graças às suas orientações Eu sei como buscar um prado No mapa Caraca Já sabemos então Onde está Então Com base nisso tudo O prado deve estar Aqui Aqui Cadê Eu achei que ia mostrar Nem mostrou Ele só apontou né Mostrou realmente Mas não deu um zoom É exatamente aí Fintzeloy Espera um pouco Você é especialista em geografia Você sabia onde estava o prado Esse tempo todo Ah bem Sim Eu soube assim que você disse Que era um prado de dedalheiras Perto da floresta proibida Ela deixou a gente Descobrir sozinho né Acho importante Que as pessoas entendam o mundo A sua volta Para saberem navegá-lo melhor Dica de aventura número 5 Conhecimento é poder Você sabe identificar O que tem a sua volta Você pode usar isso A seu favor Quando a magia não for o suficiente Acho que eu não tinha pensado Dessa forma Pois é Vai ser de grande ajuda Isso imagino Então Em vez de me mostrar logo Você transformou isso Em um aprendizado Valeu Vega Obrigado por ter me ensinado isso Será um prazer Compartilhar mais conhecimento Com você no futuro Mas por enquanto Você tem que ir Se quiser chegar logo Nesse prado Vou contar ao Crescenso Sobre o seu sucesso Você Chama o Flumpy Pelo primeiro nome? Deus Crescenso O nome dele Não lembrava disso não Acho que a gente não conheceu Ou não sabia o nome dele Você tem mais com o que se preocupar Agora do que com isso Certo Obrigado mais uma vez Pela ajuda Vega Hora de investigar Esse prado de dedaleiras Com Calum Ok então Pra lá que nós iremos né Bora lá então Pra essa dedaleira Que é a última parte aqui Do capítulo Investiga o prado Preciso me preparar Antes de irmos Avisa quando estiver na hora Ok Temos 4 horas de espera Claro Investiga o prado No prado de dedaleiras Da floresta proibida né Obviamente E né Com o poder da edição Bora lá imediatamente Então né Sem precisar esperar Essas 4 horas O prado de dedaleiras Chegamos hein Caraca Existe mesmo então Olha só mano Tem muita dedaleira mesmo Caraca Muito 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 De quem será esse lugar Nossa Olha só esse lugar Nunca vi nada igual O que você acha Finseloy É meio sinistro né Planta é tudo Planta venenosa Tipo a cor é muito bonita Mas justamente Pela cor ser muito bonita Que é venenosa Sinceramente Achei sinistro É um campo quase inteiro De uma planta venenosa Verdade E parece que é tudo Cultivado por alguém Pelo menos é o que Aquela cabana ali atrás sugere Vou se manter o foco Aqui por enquanto De nada Vamos começar procurando Por pistas tá bem Ok Que tipo de pistas Que a gente vai encontrar A casa né Só A não ser que tem Alguma coisa aqui no meio Que eu acho meio Improvável na real né Presumindo que vamos Encontrar alguma coisa aqui Quais seriam os próximos passos Depende do que encontrarmos Se for a pena Então retornamos Para a croc com ela E com isso Seria a casa encerrada Se encontrarmos outra pista Teremos que retornar Para a croc na mesma E planejar o que fazer Em seguida Com base nessa informação Muito bem E se não encontrarmos nada A gente vai ficar aqui Para sempre né Eita Alguém está aqui Quebrou um galho Apareceu mais um tronco Quebrando né Mas sei lá Isso foi um galho partindo Tem alguém vindo para cá Meu Deus Só tem um Toco de árvore Para se esconder Que beleza Tem alguém Encapuzado Essa figura suspeita Pode ser ocupado Calum Pode ser Esteja pronto para o que der E vier Finzeloy Meu Deus Quem será Meu Deus Viu a gente Já era Boa sorte para a gente Meu Calum Ela foi muito ligeira Calum Você vai pagar por isso Nossa Um duelo Depois de muito tempo Ok Vamos lá então né Duelo contra a figura Encapuzada 61, 68, 69 Bora lá E Nessa batalha Eu vou fazer um pouquinho Diferente Em vez da gente Passar aqui de Turno em turno E tudo mais Eu vou tentar fazer Um negócio aqui Um pouquinho mais dinâmico Acho que vai ficar interessante E vai dar uma Uma diminuída Bem no tamanho Do combate aqui né E aí vai parecer Realmente que foi um combate Mesmo Um duelo Olha lá Pronto Já ganhamos aqui Vamos já Completar aqui né Duelo contra a figura Encapuzada Bora lá então Continuando Flipendo Ok Ganhamos Mano Quem será Essa pessoa Do nada Agora vamos ver Exatamente quem é você É igual no Scooby-Doo né Agora tirar a máscara Que? Ruby? Ruby? Como assim? A Ruby tava fazendo Ela fingiu então A morte dela? Ela forjou a própria morte Pra fazer o que ela tá fazendo Aqui agora? Ela que é a Ares então? Será? Fox Glove? Não é possível Meu Deus do céu Nossa Os caras terminaram Esse capítulo De uma maneira Incrível viu? Os caras capricharam Aqui de uma maneira Absurda Eles se soltaram Dos eventos do Harry Pra colocar os eventos Originais aqui Pra história E nossa senhora Ok Agora fui surpreendido Então a Ruby não morreu Ela tava aí viva o tempo todo Escondida de todo mundo Aparentemente Então talvez ela realmente Seja vilã Todo mundo achou Que ela era uma amiga mesmo Achando que ela era Inocente e tudo Ok Vamos ver o que vai acontecer Nos próximos episódios Vamos tentar descobrir Então Mas que é isso Então vou aproveitar Pra gente já Encerrar o vídeo por aqui Então se você curtiu o vídeo Não esquece de deixar o gostei De se inscrever no canal De ativar o sininho De deixar um comentário E também de compartilhar Nas redes sociais Que ajuda imensamente o canal Com aquele engajamento Pro YouTube entender Que vocês curtiram o vídeo E também se você quiser Ajudar ainda mais Você pode se tornar um membro Aqui no canal A partir de R$2,99 Que ao se tornar membro Além de você ajudar o canal Apoiar o canal Você tem direito A assistir os vídeos Antecipadamente Inclusive esse aqui Como eu já disse No começo do vídeo Então se você não é membro Se torne membro agora Pra poder assistir os vídeos Antecipados aí De Hogwarts Mystery E de Magic Awakening Quando forem lançar E também se você tiver Assinatura Prime Você pode dar um sub Totalmente de graça Lá na roxinha também Que ajuda a gente E se você quiser Continuar apoiando Você vai precisar Renovar o sub manualmente E falando em roxa Também fazemos lives Lá na roxa De segunda a sexta-feira A partir das 18 horas 8 e meia Com cada dia da semana Jogo num jogo diferente Então se você quiser Ir lá ver o jogo Em primeira mão Ou trocar uma ideia É lá que você vai encontrar E também temos O canal secundário Aqui no YouTube Que a gente posta Os vods dessas lives Então caso você perca as lives No dia seguinte Tá lá no outro canal E a gente tem uma meta De mil inscritos Então quem puder Se inscrever lá no canal Ajudaria a gente Imensamente a bater essa meta E se você quiser Receber as notificações De quando sair vídeo novo Aqui no canal Ou de quando a gente Entra ao vivo É só você entrar lá No nosso servidor do Discord Que vai tá aí No link da descrição Junto com todos os outros Links aí Importantes do canal E é isso Então pessoas Se você assistiu o vídeo Até aqui Digite surpresa No começo do comentário Pra eu saber Que você assistiu o vídeo Até o final E é isso então pessoas Até a próxima Fui